A série número 3, nada na pista 8 do Algez Francisca Ferreira, na pista 7 do Sporting Leonor Catalão, na pista número 6 do Fluvial Portuense Antia Garcia, na pista 5 do Galito Estaveiro Carlina Fernandes, na pista 4 do Colégio Efanor Mariana Cunha, na pista número 3 do Loltano Carmen Balbuena, na pista número 2 do Colégio Efanor Maria Carolina Almeida, e na pista número 1 do Fluvial Portuense, Isabel Pego. Esta é uma prova muito importante para o Colégio Efanor, que neste momento está no 8º lugar, mas vai certamente subir muitas posições depois desta prova. Traz a nadadora com o melhor tempo de inscrição, claro, a Mariana Cunha, e uma nadadora também muito boa nesta prova, a Maria Carolina Almeida, ex-Galito Estaveiro este ano, então, no Colégio Efanor, reforço importante para a equipa do Porto. Prova importante também para o Galito sair da zona de despromoção, onde se encontra neste momento, a nadar aqui com a Carolina Fernandes. E já teve um bom desempenho também pela Ana Margarida Rodrigues, que ficou em 2º na Série Nº 1. É a Mariana Cunha, que vai na liderança, pista número 4 para a nadadora do Colégio Efanor. Escrita com 26,60 em piscina curta. E vencem em 27,36. Vitória para a Mariana Cunha, vitória para o Colégio Efanor. 2ª posição para a Carolina Fernandes, com 28,20, 3º lugar para a Maria Carolina Almeida. Com 28,55, aqui o Colégio Efanor a fazer 1º e 3º lugares, vai de facto subir muito na classificação. E a Mariana Cunha, vitória para a Maria Carolina Almeida.